Bom dia, pessoal. Vamos continuar mais um episódio de leitura do livro Ezaú e Jacó. Capítulo 33 – A solidão também cansa Mas tudo cansa, até a solidão. Ares entrou a sentir uma ponta de aborrecimento. Ocejava, cochilava, tinha sede de gente viva, estranha, qualquer que fosse, alegre ou triste. Metia-se por bairros excêntricos, trepava aos morros, ia às igrejas velhas, às ruas novas, à Copacabana e à Tijuca. O mar ali, aqui, o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos que pareciam as próprias vozes antigas. Tudo isso escrevia às noites para se fortalecer no propósito da vida solitária. Mas não há propósito contra a necessidade. A gente estranha tinha uma vantagem de lhe tirar a solidão, sem lhe dar a conversação. As visitas de rigor que ele fazia eram poucas, breves e apenas faladas. É tudo isso, e tudo isso foram os primeiros passos. Há pouco e pouco sentiu o sabor dos costumes velhos, a nostalgia das salas, a saudade do riso e não tardou que o aposentado da diplomacia fosse reintegrado no emprego da recriação. A solidão, tanto no texto bíblico como na tradução do padre, era arcaica. Ares trocou-lhe uma palavra e um sentido. Alonguei-me fugindo e morei entre a gente. Assim se foi o programa da vida nova. Não é que ele já a não entendesse nem amasse, ou que a não praticasse ainda alguma vez. Há espaços como se faz uso de um remédio que obriga a ficar na cama ou na alcova. Mas sarava depressa e tornava-a o ar livre. Queria ver a outra gente, ouvi-la, cheirá-la, gostá-la, apalpá-la, aplicar todos os sentidos ao mundo que podia matar o tempo, o imortal tempo. Capítulo 34 Inexplicável Assim o deixamos, apenas dois capítulos, a um canto da sala da gente Santos, em conversação com as senhoras. Hás de lembrar que Flora não despegava os olhos dele, ansiosa de saber por que é que achava inexplicável. A palavra rasgava-lhe o cérebro, ferindo-o sem penetrar. Inexplicável o que era? Que se não explica, sabia. Mas que se não explica, por quê? Quis perguntá-lo ao conselheiro, mas não achou ocasião, e ele saiu cedo. A primeira vez, porém, que Ares foi a São Clemente, Flora pediu-lhe familiarmente o obsequio de uma definição mais desenvolvida. Ares sorriu e pegou na mão da mocinha, que estava de pé. Foi só o tempo de inventar esta resposta. Inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova tinta, e nunca lhes parece que a árvore é árvore, nem a choupana choupana. Se se trata então de gente, adeus. Por mais que os olhos da figura falem, sempre esses pintores cuidam que eles não dizem nada. E retocam com tanta paciência que alguns morrem entre os olhos, outros matam-se de desespero. Flora achou a explicação obscura. E tu, amiga minha leitora, se acaso és mais velha e mais fina que ela, pode ser que a não aches mais clara. Ele é que não acrescentou nada, para não ficar incluído entre os artistas daquela espécie. Bateu paternalmente na palma da mão de Flora e perguntou pelos estudos. Os estudos iam bem. Como é que não iriam bem nos estudos? E sentando-se ao pé dele, a mocia confessou que tinha ideia justamente de aprender desenho e pintura. Mas se havia de pôr tinta de mais ou de menos e acabar não pintando nada, melhor seria ficar só na música. A música ia bem com ela, o francês também, e o inglês. Foi só a música, o inglês e o francês? Foi só a música, o inglês e o francês, concordou Ares. Mas o senhor promete que não me acharás inexplicável? Perguntou ela com a doçura. Antes que ele respondesse, entraram na sala os dois gêmeos. Flora esqueceu um assunto por outro, e o velho pelos rapazes. Ares não se demorou mais que o tempo de haver rir com eles, e sentia em si alguma coisa parecida com remorsos. Remorsos de envelhecer? Remorsos de envelhecer, creio. Capítulo 35 Em Volta da Moça Já então, os dois gêmeos cursavam uma faculdade de direito em São Paulo, outro a escola de medicina no Rio. Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da gente, outro para ajudá-lo a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem. Todos os contrastes estão no homem. Não era tanta política que o fizesse esquecer Flora, nem tanta Flora que o fizesse esquecer a política. Também não eram tais as duas que prejudicassem estudos e recreios. Estavam na idade em que tudo se combina sem quebra de essência de cada coisa. Estavam na idade em que tudo se combina sem quebra de essência de cada coisa. Lá que viessem a amarra pequena com igual força é o que se podia admitir desde já, sem ser preciso que ela os atraísse de vontade. Ao contrário, Flora ria com ambos, sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum. Pode ser até que nem percebesse nada. Paulo vivia mais tempo ausente, quando tornava pelas férias, como que a achava mais cheia de graça. Era então que Pedro multiplicava as suas finezas para não se deixar vencer do irmão, que vinha pródigo delas. E Flora recebia-as com todo respeito, e Flora recebia-as todas com o mesmo rosto amigo. Note-se, e este ponto deve ser tirado à luz, note-se que os dois gêmeos continuavam a ser parecidos e eram cada vez mais esbeltos. Talvez perdessem estando juntos, porque a semelhança diminuía em cada um deles afeição pessoal. De mais, Flora simulava às vezes confundi-los, para rir com ambos. E dizia a Pedro, Doutor Paulo? E dizia Paulo, Doutor Pedro? Em vão, eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Flora mudava os nomes também, e os três acabavam rindo. A familiaridade desculpava a ação e crescia com ela. Paulo gostava mais de conversa que de piano. Flora conversava. Pedro ia mais com o piano que a conversa. Flora tocava, ou então fazia ambas as coisas, e tocava falando, soltava a rédea aos dedos e da língua. Tais artes, propostas a serviço de tais graças, eram realmente de acender os gêmeos, e foi o que sucedeu pouco a pouco. A mãe dela cuida o que percebeu alguma coisa, mas a princípio não lhe deu grande cuidado. Também ela foi menina e moça. Também se dividiu a si sem se dar nada a ninguém. Pode ser até que, a seu parecer, fosse um exercício necessário aos olhos do espírito e da cara. A questão é que estes, se não corrompensem, nem se deixassem ir atrás das cantigas, como diz o povo, que assim exprime os feitiços de Orfeu. Ao contrário, Flora é que fazia de Orfeu. Ela é que era a cantiga. Oportunamente, escolheria um deles, pensava a mãe. A intimidade tinha intervalos grandes, além das ausências obrigadas de Paulo. Apesar de não sair, Pedro não a buscava sempre, nem ela ia muita vez à casa da praia. Não se viam dias e dias. Que pensassem um no outro é possível, mas não possuo o menor documento disto. A verdade é que Pedro tinha os seus companheiros de escola, os namoros de rua e de aventura, os partidos de teatro, os passeios a Tijuca e os outros a Rabaldes. Ao demais, os dois gêmeos estavam ainda no ponto de falar dela nas cartas, louvá-la, descrevê-la, dizer mil coisas doces, sem ciúme. Capítulo 36 A letra e as vivas, mas há de ir com ela e com eles. Viva a modéstia, e excluamos este livro. Viva a modéstia, e excluamos este livro. Fiquem só os grandes livros épicos e trágicos. Aqui a discórdia deu vida, e diga-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa. Não, a discórdia não é tão feia como se pinta. Temos nisto para que as almas sensíveis não comecem de tremer pela moça ou pelos rapazes. Não há mister tremer. Tanto mais que a discórdia dos dois começou por um simples acordo naquela noite. Posteavam a praia, calados, pensando só, até que ambos, como se falassem para si, soltaram esta frase única. Está ficando bem bonita. E voltando-se um para o outro. Quem? Ambos sorriram, acharam pico ao simultâneo da reflexão e da pergunta. Sei que este fenômeno é tal qual o capítulo 25, quando eles disseram da idade. Mas não me culpem a mim. Eram gêmeos. Podia o termo falar gêmeo. O principal é que não se amofinaram. Não era ainda amor o que sentiam. Cada um expôs a sua opinião acerca das graças da pequena. O gesto, a voz, os olhos e as mãos. Tudo com tão boa sombra que excluía a ideia de rivalidade. Quando muito, divergiam na escolha da melhor prenda. E para Pedro eram os olhos. E para Paulo era a figura. Mas como acabavam achando um total harmônico, era visto que não brigavam por isso. Nenhum deles atribuía ao outro a coisa vaga ou o que quer que era que precipiavam a sentir. E mais pareciam estetas que enamorados. Aliás, a mesma política os deixou em paz essa noite. Não brigavam por ela. Não é que não sentissem alguma coisa oposta. À vista da praia e do céu estavam deliciosos. Lua cheia, água quieta, vozes confusas e esparsas, algum tíbure ao passo ou atrote, segundo ia vazio ou com gente. A imaginação os levou então ao futuro, a um futuro brilhante, como ele é em tal idade. Botafogo teria um papel histórico, uma enseada imperial para Pedro, uma veneza republicana para Paulo, sem Doge nem Conselho dos Dez. Ou então um Doge com outro título, um simples presidente, que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático. Talvez o Doge fosse ele mesmo. Esta possibilidade, apesar dos anos verdes, infunou a alma do moço. Paulo Viz viu-se a testa de uma república, em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem. Uma Roma nova, uma convenção nacional, a República Francesa e os Estados Unidos da América. Pedro, a sua parte, construía meio caminho como um palácio para representação nacional, outro para imperador, e via-se a si mesmo o ministro e presidente do conselho. Falava, dominava o tumulto e as opiniões, arrancava um voto a câmara dos deputados, ou então expedia um decreto de dissolução. É uma minúcia, mas merece inseri-la aqui. Pedro, sonhando com o governo, pensava especialmente nos decretos de dissolução. Via-se em casa, com o ato assinado, referendado, copiado, mandado aos jornais e às câmaras, lido pelos secretários, arquivado na secretaria, e os deputados saindo cabisbaixos. Via-se em casa, com o ato assinado, referendado, copiado, mandado aos jornais e às câmeras, lido pelos secretários, arquivado na secretaria, e os deputados saindo cabisbaixos, alguns admugando, outros irados. Só ele estava tranquilo, no gabinete, recebendo os amigos que iam cumprimentá-lo e pedir os recados para a província. Tais eram as grandes pinceladas da imaginação dos dois. As estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes. A lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça do costume. Voltaram-se a si ao pé de casa. Tal qual o impulso quis levá-los a discutir acerca do tempo e da noite, da temperatura e da enseada. Algum murmúrio vago pode ser que lhes fizesse mover os beiços e começar a quebrar o silêncio. Mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo. E logo acharam de si para si que a lua era esplêndida, a enseada bela e a temperatura divina. Este é o fim deste episódio de leitura de Esaú e Jacó. Até o próximo.